E aí, pessoal, se você gostou do vídeo, já deixe o seu comentário, deixe também o seu like, se inscreva no canal. Vamos ler essa notícia aqui que tá deixando muita gente encucado e pode azedar, sim, o pudim para o lado do careca aí, né? Moraes no olho do furacão Duval, ele me orientou em conversa com Bolsonaro, quando ele não poderia ter feito, se for verdade, o ministro não poderia ter feito isso. Aí, por isso, ele pode ser acusado de parcialidade, né? A versão do senador Marcos Duval, Podemos, né? Partido Podemos, sobre o suposto plano golpista, encabeçado pelo ex-presidente Bolsonaro, envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O senador Capixaba afirma que consultou Moraes previamente e deveria conversar com Bolsonaro e disse ter sido incentivado pelo ministro. Eita, aí que vem, aí onde ele pode ser incriminado, se for realmente verdade, se tiver como provar, né? Eu acho que muito difícil. Abre aspas, vai porque informações são importantes e assim eu fui, relatou em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Como o ministro é o relator do inquérito que investiga os protestos do dia 8 de janeiro, se comprovada a conversa, poderia indicar que Moraes orientou a busca de provas contra o presidente e reforçar a tese dos aliados de Bolsonaro que o ministro o persegue. Eita, aí se for... Desculpa aí a leitura, pessoal, aqui tem uma luz aqui jogando na minha cara, fica ruim de ver, né? Tô explicando aqui, mas é isso aí. É, ficou ruim. Se for provado, vai azedar aí pro lado do ministro, né? Bom, pessoal, deixa aí o seu comentário, eu vou estar encerrando por aqui. Deixa também o seu comentário sobre essa pesquisa e o que vocês acham. Se isso aí for verdade, não dá pra entender o que aconteceu ali em outubro e em novembro, né? Mas é isso aí, vou estar encerrando. Deixa o seu like, não saia sem deixar o like. E você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo, valeu!